Já vamos para as cotações do milho, oferecimento da Indutar, viu Davi? A fabricante da plataforma espigadeira, a Magna Raiger no ar, preços do milho, Davi. Magna Raiger e Indutar, produzindo resultados. O Rulami, por que está em alta lá, baixa aqui? Olha, João, lá a alta, Chicago, é a mesma coisa que a soja. No caso do milho, até os estados que são importantes do milho estão perdendo mais ainda, porque a soja, a Iowa, a maior e mais importante, está sofrendo muito. O pessoal aponta que em Iowa pode ter perdido mais de 5 milhões de toneladas de milho do potencial até hoje. E se continuar seco, vai perder mais. Aqui, hoje, a B3, basicamente, é questão de dólar. A dólar é 1,5% de baixa. A B3, ela olha muito isso, né? E como tem muito milho para ser negociado nos próximos dias, agora o pessoal vai desovar realmente aquelas montanhas de milho que estavam paradas aí no centro-oeste, João. Então, há uma expectativa de oferta maior. E como o dólar está mais fraco, então essa alta toda de Chicago, ela não está sendo absorvida. Efetivamente, dá para ver que há um equilíbrio, que está caindo um pouco, 0,5%, no caso das cotações da B3, e não está subindo 1,5% aí, mais ou menos, como seria para Chicago, né? Mas ela está, se a gente olhar aí, é 0,5% de baixa justamente pelo câmbio, né? Aqui no mercado brasileiro. Vamos aos preços aqui no mercado brasileiro do milho. Olha, mercado brasileiro de Balcão varia aí no sul, sudeste, de 70 a 80. Então, depende da região aí, você pega de 70 a 80. Mercado Gaúcho, de 79 a 80. Catarinense, 77 a 82. Até a Chanchance, junto às cooperativas consumidoras, os grangeiros. Paraná, de 70 a 76, aí mais ou menos. São Paulo, mais ou menos parecido. Minas, também andando nessa linha. E mercado de Porto, hoje, chance no Porto de 86 até 92, no dezembro, com pagamento de janeiro. Então, o mercado vai se mantendo nos valores de Porto, justamente porque Chicago está dando esse suporte aí, né? Então, a valorização do mercado internacional está segurando as cotações no Porto, mesmo em dia de dólar em queda, né? Ele está caindo na B3, que ele leva como consideração Campinas, e ele está se mantendo no Porto aí, com cotações aí ao redor de 88 a 91, que é as posições de outubro e em diante. Então, posições próximas de 90 reais é o Porto brasileiro. Hoje, para milho, vem segurando. Colheita de milho aí para falar. Não, eu ia perguntar exatamente isso, né? E o preço no Mato Grosso, Rondônia, Centro-Oeste, Mato Piba, gira em torno de quanto? Olha, hoje, Mato Grosso, ontem à noite, pelo menos, o pessoal lá do Mato Grosso, ele varia dos níveis de 55 a, no máximo, 65 reais aí no Mato Grosso, dependendo da região. Então, lá flutua branco, porque o Mato Grosso é um país na produção agrícola, né? E aqui no Mato Grosso é um pouco mais, né? Na faixa 58, 59 a 66. Alguns querem 70 no Mato Grosso, mas não tem comentário sobre o negócio dessa linha. E o Estado de Goiás também, 62 a 66, 68, aí é o produtor balcão. Com o lote pagando um pouquinho mais. Mas o pessoal começando a negociar esse milho, né, João, que ficou a céu aberto. E ontem eu conversei com vários ali no Mato Grosso, desde Sapezal, até ali no Vale do Araguaia, lá na região mais ao norte, acima de Sinop. Teve milho em céu aberto em todo o Mato Grosso, dessa vez. E eles comentando que se o tempo abrir, por exemplo, de hoje para amanhã em diante, essa chuva que teve não vai causar quase estrago nesse milho, porque o milho que estava a céu aberto estava com a umidade muito baixa, né, João? Então, eu acho que o pessoal até estava torcendo com a chuva, porque ele volta a ter uma umidade de 11, 12%, ele melhora o peso do grão, né? Então, até alguns capazes de levar vantagem nesse momento aí, por causa dessa chuva. E aí E aí Obrigado.